Oi, seus lindinhos! Bom dia! Acordei ali, onde é que tá ali? Dizendo a pressão, gente! Parei aqui ontem à noite nesse posto. Agora já são seis e meia da manhã e olha que escuro! Eu quase que nem ia sair, por causa que tem muito nevoeiro, né? Se torna perigoso. Aí eu vou... Já seis e meia, aí eu vou no banheiro, vou comprar um cafezinho, ligar o caminhão, fazer ar e tal, até terminar tudo isso. Já é sete horas, que provavelmente já vai estar mais claro, mais diazinha assim, né? Porque olha, a estrada aqui é bem ruim, né? Tem um pedação agora que duplicaram, antigamente era cheio de buraco, melhorou bastante, mas daqui pra frente, que seria daqui pra lá, eu não sei como que vai estar, né? Então por isso que eu quero ir com um preu calção. Então vamos lá tomar um café no banheiro e já acelerar devagarzinho aqui. Eu vou postar aqui, gente, um print desse poço aqui, da cidadezinha Cotuê, uma cidade bem pequena. Eu vou dar um print agora no Google Maps pra vocês verem onde que é. Entre Capitão Leonidas Marquês e o outro... Ai, tem outro nome. É perto de Capitão Leonidas Marquês, aqui. Passa Capitão Leonidas, vai, 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 vai. Aí tem esse municípiozinho aqui, bem pequenininho, nem internet pega, não pega rede móveis de nenhum operador aqui. Eu tenho duas, né? Então nenhuma das duas pegou. Então vamos lá tomar o café. Cheguei! Cheguei com o café. Comprei lá o café com o de queijo e a moça disse, gente, que aqui pra frente tem pedaço que não tá pintado ainda, então tem que tomar cuidado, né? Então já tô fazendo o arzinho aqui, já vou acelerar. Já saí aqui do posto e esse horário aqui é muito perigoso, né? A casa da neblina. Mas até que agora já dá de enxergar pelo menos uns duzentos metros na frente. Quando eu fui lá no banheiro não dava de enxergar nada. Agora já tá mais assim aberto, né? Mas tem que tomar bastante cuidado. Andei um pouco e já parei. Agora que clareou o dia, eu parei aqui nessa barraca do salame e queijo, tem de tudo aqui que eu vim. E vou comprar salame e queijo pra levar pra casa e também já vou fazer aqui um salame frito com ovinho, né? Um omeletezinho aí pra continuar a viagem. Comprei fubá pra levar pra mãe, um salame, acabei de fazer um omelete e um queijo com orégano. Acabei de comer. Fiz agora, gente. Agora eu vou guardar, né? E vamos aí acelerar. Guardar o banquinho. Fechar a tampa. E agora levar o rediculo lá pra dentro. Tá sujo esse caminhão. Meu Deus. Ô sujeira. Já aqui. Posicionadinha. E agora eu já tô comida, né? Eu separei aqui um energético. Isso aqui é o meu massagiador que enche meu rosto ainda. E lá é a minha paçoca, que eu amo essa paçoca aqui. Só tem no Mato Grosso. Essa região eu adoro. Você me compra um monte, hein? Comendo. Aqui é assim. É serra pra subir, serra pra descer. Acabei de passar ali na balança do DER. Tá ali na polícia rodoviária. E... Aquela balancinha chata. Sabe de pesar eixo por eixo? Nossa. Tava uma vila já ali. Tem que pesar eixo por eixo. Eu acho um absurdo, né? Porque isso não é isso que resolve esses buracos. Isso aqui é caminhão. Esses buracos aqui, quem faz, é caminhão que passa com 20 toneladas a mais. 10 toneladas a mais. Não é uma carga com o eixo mais que a outra, né? O que quer dizer isso? Vamos supor que tenha quatro pessoas no carro. Na frente, dois gordos e atrás, dois magros. Se for pensar desse jeito, o carro vai estar com excesso de peso no eixo da frente e atrás não. É a mesma coisa o caminhão. Eu posso botar um pallet mais pesado na frente e um pallet mais leve atrás, né? Aí o que que acontece? Aí dá multa porque tem eixo com excesso, né? Por causa disso. Mas se for fazer essa comparação com gordos na frente e gordos atrás, seria igual pra um carro, né? Então, isso não era pra ser considerado dessa forma. Era pra ser o peso bruto total numa balança grande, entrou, tanto deu aquilo lá que é o permitido por lei, beleza, não deu, pode multar. Agora pesar eixo por eixo, daí essa carga vem mais pra frente ou vem mais pra trás, daí a gente vai ser multado mesmo, tendo o peso bruto total certo, né? Eu sou contra essa balancinha aí, eixo por eixo. meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou passar agora, gente, a cidade de Clevelândia, Paraná. Clevelândia, procurem aí no mapa. E a mãe mandou agora uma foto da Belinha, sabe? Que tá lá dormindo na frente do fogão, porque aquilo lá, por comida, não paga imposto. Meu Deus, é uma cachorra boa de boca, é ela. E ela fica, tipo, chega perto do almoço agora, né? Já fica ao redor do fogão. Vou colocar a foto dela aqui que a mãe mandou pra vocês verem. Vocês já sabem, né? Que eu não vou trazer mais ela pra viajar pra longe. Aquele dia eu fui carregar lá no Rio Grande do Sul, né? Carreguei arroz lá no Rio Grande do Sul. E daí o que acontece? Aí eu levei ela. Porque daí era perto. Eu ia voltar na volta pra sair em Tubarão na minha cidade, deixar ela, né? Era só um dia que eu fui lá carregar e voltei no outro. E também lá é frio. Só que pra cá é muito quente. A região do Mato Grosso, Goiás, Minas. E aí ela sofre muito. Enquanto o caminhão tá com o ar-condicionado, beleza. O problema é uma hora que para. Vamos supor, tem que ficar um dia, igual eu fiquei na fazenda lá, um dia e meio esperando pra carregar. O calor. Não tem quem aguente. Na rua, nada, sabe? Aí ela sofre demais e ela tem problema cardíaco, daí ataca tudo, né? Aí não tem condições. E assim não, ela fica bem cuidada lá com a mãe e não sofre, né? Até a veterinária falou pra não levar, não trazer mais ela pra viajar por causa disso. Olha que bonito! Estou andando aqui num parque eólico, só olha que surguia. Tem um ventilador desse daí que parou. Mas não, o que eu passei ele parou. Vai atrás. E olha, todos eles. bem grandão aqui, ó. Agora aqui é tudo concreto. Um bom pedaço aqui do Paraná, Palmas, tudo, tudo concreto. Tá bem modificada essa região. Investido, graças a Deus. gente, agora eu botei o negócio encostado na coluna do caminhão e eu acho que não vai balançar. Vamos ver. Até agora não balançou. Bem que aqui, como eu falei, aqui é tudo pista de concreto, fizeram nova, pista top, sabe? Que era tudo antigamente tudo quebrado. Agora tá uma beleza. Ai, eu tenho que parar num lugar pra tomar banho. Tá frio. E eu tô com medo da água ser gelada. Pensa. No frio, banho gelado pra ficar doente. Então, tô meio assim, eu vejo exposto, não me dá vontade de parar. Dependendo do posto, chuveiro, é um horror. Um horror. Então, aí fica assim, né? Lá pra cima, beleza. Lá pra cima, é água fria, mas lá é calor. É bom água fria, sabe? Porque lá é calor. Agora aqui, tem condições. Até a minha cara tá inchada, porque assim, quando começa a ficar esse frio, assim, ela começa a ficar mais duro no meu rosto, né? Lá eu não consigo chegar em casa, eu vou cortar, tem umas peles dentro da minha boca. Cheguei em casa, eu vou cortar. Eu ia, como eu falei, na subida, eu ia cortar na subida, porque essas peles, elas travam o meu sorriso como se tivesse colado. Eu ia cortar na subida, eu deitei na cadeira do dentista. Quando eu cheguei lá, o negócio não abria, a mulher não conseguia abrir o negócio que foi corta, acredita? Aí eu tive que vir assim mesmo. O negócio sem cortar. Daí eu peguei e vim, vim trabalhar. E agora, quando eu for voltando, eu vou avisar eles que eu tô chegando pra me cortar. Ai, vocês nem sabem, gente, porque eu tô bem triste de eu chegar em casa, tem que fazer a cirurgia no braço, tem que fazer fisioterapia, sabe? Essas coisas, tudo dá tempo, dinheiro. Imagina, eu posso fazer a cirurgia, mas eu não... Ai, onde é que é aqui? Meu Deus. que que é isso? dá até um adorno. Agora eu peguei um café e já fui lá pra te explicar certo. Tem que voltar tudo. Ai, meu Deus. Lá vai ela. Voltando quase 50km pra trás com 15% de óleo, Quando eu tô preocupada é que acabe o óleo. Se Deus quiser, vai dar tempo de achar um porto pra abastecer. Vou voltar tudo até a BR-153 novamente. Porque é de lá que eu nunca deveria ter saído. Essa vida de princesa na boleia não é fácil. Quem diz que é enganado? Não, o mais triste nesse caso que é 50km de morro acima agora. Olha a situação. Olha, não vou te contar, né? Tô andando aqui nesse pedaço porque aqui tá todo esmagado. A hora que vem carro eu saio. Porque olha, essa parte de... Como não vê ninguém, ó, eu vou ficar aqui. Essa parte ali dos caminhões tá todo estourado, sabe? A massa esparrama pro lado daí a gente fica assim, ó. O volante fica pra lá e pra cá. O perigo. Ainda sabe quanto que falta pra eu sair daqui e chegar na 153? 20km! Meu Deus! Meu Deus! Não acredito nisso. Não acredito. 20km pra ela chegar na 153. Na 153. e o povo já tá 12% né, ali, ó. Vocês veem, ó. Pra diesel, 12% acabando. Nossa, eu acho o posto logo, logo, o que eu acho. Lindinhos, tô aqui ainda. Não parei, não tomei banho, não almocei, tô matando cachorro a grito, estressada, errei o caminho. Olha, hoje, tá um horror. Subindo e descendo serra, meu Deus! Preparei meu almoço, acabei de ligar aqui na descarga, gente. E tô aqui fazendo um almoço, né? Eu não almocei hoje, como eu falei no vídeo pra vocês. então vou comer, lavar o pé, dormir e descansar, porque eu tô bem cansada. Então o videozinho vai ser bem rapidinho. Beijo, fique com Deus e tudo de boa. Até amanhã, né? Na descarga. Hoje eu cheguei aqui, amanhã só tem dois caminhões depois disso eu. Aí a Alinezinha vai ficar vazia. Beijo, tudo de bom. Até lá. Tchau,